Já abriu o seu celular recente, amigos? Ai, me acordei. Ai, ai, ai. Vou trocar de roupa, porque eu acordei. Ai, eu vou trocar. Vamos indo aqui. Ai, eu vou descer. Vou ir lá para os... Vou escovar aqui os dentes, tomar um banho. Fecha aqui, toma no banho. Ai, ai. Ai, essa ducha estava tão boa. Eu coloquei até molhei meu cabelo. Agora deixa eu chaguar. Olha só meu cabelinho. Agora vamos ajeitar um peitado. secamos o cabelinho. Passamos um perfuminho, a escova. Passamos o secador. Agora vamos ajeitar. Olha aí. Deixa eu aqui. Eu quero trocar de roupa. Vamos colocar o traço. Mas eu vou primeiro secar o cabelinho. Ai, que legal. Essa brincadeira. É muito divertido. Mas eu acho que eu vou acabar quebrando a máquina. Ai, tá muito divertido fazer essa brincadeira. Vou passar um secador aqui. Pra secar os cabelinhos prontos. Ficou muito bonitinho. Viu? Até saiu o coraçãozinhos. Agora eu vou vim aqui. Vou escovar o meu dente com essa escova mega gigante. Pronto. Já escovei. E aí? Olha, um coração. Fiquei aqui. Um cotonete. Passei já. Vamos vim aqui. E agora trocar de roupa. Então, a parte de cima. Eu vou pôr essa camisetinha. Aqui, né? Ai, ai, ai. Tô escolhendo. Cadê uma camisetinha? Tá muito legalzinho. Agora a parte de baixo. Vamos escolher aqui. Se tiver uma sainha, fica legal. Olha, uma saia. Hum, parece isso aqui. Gostei dessa calça. Olha, vestidos. Ai, eu tô amando esses vestidos. São muito lindos. Ai, eu gostei desse também. Ai, 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 ai. Tô muito kawaii. Esse daqui. Ai, ai, ai. Agora um acessório. Vou pôr um laço que tiver. Ó, coloquei. Um lacinho. Agora eu fiquei muito linda. Pronto. Agora eu vou... Eu acho que eu esqueci do sapatinho. Pronto. Coloquei. Agora sim. Já com o sapatinho pronto. Pronto. Agora vamos lá. Tirar uma pata. Pra eu postar no Facebook. Olha só. Tá muito lindo. Vou postar essas fotos no Facebook. Ai, vou fechar essa cortina. Senão entra muito sol na minha cara. Ai, ai, ai. Eu quero dormir. Não, eu não posso dormir, né? Vou jogar. Dei 5, 4. Ai, ó. Vou ganhar aqui, ó. Joguei no Minecraft. Joguei Minecraft. Eu vou ganhar. Bom dia, mami. Bom dia, papi. Bom dia, Barbie. Bom dia, filha. Tome um suco. Sou a Chelsea, mãe. Filha Chelsea linda. Querida, você já tá com roupa de piscina? Ai, sim. Mãe, por que você tá com roupa de piscina? Porque eu já fui na piscina de manhã. Entendi. Ai, tá muito gostoso esse suco. É feito com frutas naturais. Chelsea, onde você vai? Ai, eu vou dar uma volta. Vou apanhar aqui esse copo. Então vai lá, Chelsea. Vai lá dar uma voltinha. Eu converso com a mami. Ai, meu Deus do céu. Chelsea, tome tudo o suco. Pai, não... Ela não tá com vontade. Pode deixar. Eu tomo pra ela. Ai, Chelsea, você tá desenhando aí, menina? Não, esse daqui é um quadro, olha. A parede. Pra Chelsea desenhar. Nossa, a Chelsea gosta de desenhar. Eu gosto. Eu acho que eu quero trocar de roupa. Não, vou ficar com essa mesmo. Gostei desenhada e eu faço um monte de bagunça naquele quadro. Ai, ai, ai. Nossa, são muito baixinhas. Que tristeza. Vamos vir aqui fora. Nossa, esse gato tá estranho. Chelsea, dê comida. Tá dando comida para os animais? Eu tô dando, maninha. Que bom, Chelsea. Porque a cachorrinha e o gatinho estão com muita fome. Nossa, eles estão famintos. Uau, 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 uau. Uau, 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 uau. Quero, mãe. Quero repetir. Vamos vir aqui fora. Chelsea, agora nos jardins vamos plantar? Vamos, maninha. Vamos fazer uma horta. Ok. Vou pegar... Vamos plantar tomate? Vamos. Eu gosto de tomate. Você ganhou um presente. De aniversário, porque é meu aniversário amanhã. Tá bom. Deixa eu ver o que eu ganhei. Eu ganhei dezão. Oi, eu ganhei bastante dezão. Que tal você? Nossa senhora. Então, Maria, vamos plantar? Vamos. Vou tacar isso daqui. Calma, Chelsea. Agora, a gente tem que regar. Vai nascer uma planta bem bonita. Agora, a gente coloca adubo. Mas não vai pôr muito, Chelsea. Por que acontece eu colocar? Eles ficam muito gigantes. Eu quero entrar gigantes. Vou meter adubo aqui. Mas, menina, tem que ser a quantia certa. Ele tá crescendo. Vou tacar mais. Que lindo. Vou tacar mais. Plante mais um, então. Plante agora essa semente. Eu vou plantar pra você e você... Olha, cresceu um tomate grandão. Podemos comer de salada para almoço. Gostoso. Gosto de salada. Mas quem gosta mais de salada é você, Barbie. Eu gosto, porque eu sou muito fitness. Você é mesmo? Atenção, Chelsea. Mandei ver o adubo daí. Uhum. Acho que eu vou estar molhando demais. Olha lá. Me corta, Barbie. Vai matar a planta de tanta água. Me desculpe. Eu vou pôr adubo aqui. Aê. Cresceu. Ainda não cresceu, não. Tem que tacar mais. Uhum. Uhum. Vou no parquinho. Será que dá pra eu brincar aqui? Não, não tá dando pra eu brincar aqui. Ai, mas eu não quero brincar aqui. Eu quero meditar. Vou meditar, então. Olha só que legal. Quero ir no computador, mas eu não quero. Ai, que legalzinho. Eu meditar com a vovó, vou nesse. Tem o errado, tem o certo. Se eu for no errado, eu faço... Não. Fui no errado. Hum. Não, errado. Certo. Ai, eu caí na piscina. Vou dar uma nadadinha, né? Ai, agora eu vou lá pra dentro. Vai cair. Chelsea, daí vem almoçar. Tá bom, mãe. Vindo, mãe. Vem almoçar. Cheguei aqui. Olha o que preparamos para o bicho, será? Eu acho que foi um cupcake. Hum, cupcake é bom. Não fica comendo cupcake, Chelsea. Um cupcake. Ah, isso vamos fazer ele, então, bem grandão. Ah, minha frigideira querida. Há tanta coisa que a gente pode fazer dela. Eu gosto dos meus ovos com gelamolim. Você conseguiria fazer um? Hum, ok. Mano, me ajuda aqui a carregador, só porque é que me dá mais. Então tá bom. Então você põe a frigideira. Peguei um cupcake. A massa. Agora a gente vai pegar o açúcar. O açúcar. Aqui é o açúcar. E agora o chocolate. Chocolate. Descente e chocolate. Ai, menino, não faça muita bagunça. E caram! Um mega cupcake. Ótimo! Que grandão! Pega tudo. Pega tudo. Pega tudo. São corações só. São um pouco presente. São um presente para a firma. Uma larinha mais. Uma larinha mais. Você tá bem. Fabricar. De barro. Que legal. Tantas atualizações no celular. Vamos ver as novidades. Que as malandrinhas. Não, não, não. É porque eu tenho uma cerveja lá em cima. Eu quero comer o meu cocô. Olha pra mim. Meu Deus, uma menina tão pequena que a minha não tão grande. Come. Uma pinça. Meu estômago já tá bem grande. Qual é a surpresa, paim? Qual é o seu colo? Vamos ver aqui na escada. Ai, que legal. Tantas atualizações no celular. Um, dois, três. Será que tem como chover assim? Ai. Igual a caminhada. Ai, é muito legal. Vamos para a segunda. Andar. Cheguei. Cheguei, cheguei. Ai, que comida maravilhosa. Então, que bom que você gostou, Chelsea. Eu gostei bastante, mãe. Então, vocês gostaram da rotina da manhã da Chelsea? Deixa o like. E se inscreva. Beijos. Tchau, tchau. Obrigado.